Olá, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender mais uma faceta da língua inglesa. Nós vamos aprender hoje o Present Perfect Continuous. Nós já vimos o Present Perfect, aquele do have or has, mais a terceira coluna ou a terceira forma dos verbos, quando o verbo for regular ou irregular, não é isso? Que era o Present Perfect. Continuous significa que ele tem ing. Como será que isso funciona, meu Deus do céu? Let's see an example. It's easy. She has read a book. Ela leu um livro. Has read. É o participio passado do verbo read. Só muda a pronúncia, mas a grafia é a mesma. Notem, ela leu um livro. She has read a book. Me dá a ideia de que ela terminou. Ela está com o livro fechadinho. She has been reading a book. Ela está lendo. Ela tem estado lendo ao pé da letra, mas a ideia é Ela está lendo um livro. É uma ação que começa no passado e vem se processando até o momento e ainda está se processando. Então, quando eu digo Eu fiz a minha lição de casa. Terminei. Veio do passado, ocupou um certo tempo e agora concluiu. Eu ainda estou fazendo. Comecei lá no passado, está agora no presente e ainda está em desenvolvimento. Essa é a diferença básica de sentido, de significado entre o Present Perfect Vamos ver como é que se monta o Present Perfect Continuous, ok? Preciso dos auxiliares. Have ou has. I, you, we, they have. He, she, it has. Mais o verbo to be no participio passado, ben. Mais o verbo mais ing. Então, o verbo to be mais o verbo com ing é o Continuous. E o have ou has, mais o participio é o Present Perfect. Por isso que eu digo que é Present Perfect Continuous. Ele reúne o Present Perfect, que eu tenho o have ou has, mais o participio do verbo to be e mais Continuous, verbo com ing. Vamos ver alguns exemplos. Ela trabalha como secretária desde 1998. Ou, ela trabalha como secretária desde 1998. As duas frases são corretas, mas o significado é ligeiramente diferente. Ela trabalha como secretária desde 1998. E ela está trabalhando como secretária desde 1998. Na primeira, nós temos aí uma noção, pelo menos uma sugestão de sentido, de que a ação começou no passado, veio até agora e concluiu. She has worked. Ou, she has been working. Começou no passado, vem até agora e ainda está se processando. Embora em frases com sense, essa diferença não fique muito visível. But, em outras, pode ser que fique mais visível. Vamos ver o próximo. He has lost weight. He has been losing weight. He has lost weight. Ele perdeu peso. Uma ação que começou no passado, veio até agora e concluiu. He has been losing weight. Uma ação que começou no passado, vem até agora e ainda está em conclusão. Na primeira, present perfect. Has lost. Na segunda, present perfect continues. Has been losing. Você percebe, então, que o present perfect tem bem essa noção de algo que veio do passado e vem até o presente, chega até o presente concluído. E o present perfect continues, vem de lá do passado, chega até o presente e ainda está no processo de conclusão. Ok? Em alguns momentos, elas são muito semelhantes. Em outros, there are some differences. Let's see more examples. Mary has been taking photos ever since her parents bought her a camera when she was only ten. Então, Mary tem estado tirando, ou ela tira fotos, ela está tirando fotos, desde que seus pais compraram uma câmera, quando ela tinha apenas dez anos de idade. Has been taking photos. Uma construção do present perfect continues. Ever since. E aí eu tenho a ideia de tempo. Quando essa ação começou? Desde que os pais compraram-lhe uma câmera. When she was only ten. Quando ela tinha somente dez anos. Então, ela vem tirando as fotos de lá até agora. Desde que a câmera foi comprada, desde que ela tinha dez anos de idade, vem de lá até agora e ainda não parou. Tá ok? É isso que é o present perfect continues. Let's see more examples. Lately, she has been shooting a lot of nature photographs. This year, she has competed in three amateur photography contests. Contests. Ultimamente, ela tem estado tirando, ou ela tem estado fazendo, ou ela está fazendo simplesmente. Ultimamente, ela está fazendo muitas fotografias sobre a natureza. A lot of nature photographs. This year, neste ano, she has competed in three amateur photography contests. Então, neste ano, ela concorreu, ela competiu, ela participou de três, o quê? Amateur photography contests. Concursos amadores de fotografia. Vocês perceberam, então, o uso do present perfect. She has been shooting photographs. Ela está tirando fotos. She has been shooting. Começou lá no passado, está no presente, ainda está em processo. Agora, this year, she has competed. Então, ela, este ano, participou, concorreu. O processo está concluído. Pegando o vácuo do present perfect continuous, nós vamos estudar também o uso dos pronomes possessivos. Já vimos os adjetivos possessivos, lembram? My, your, não lembra de nada, né, gente? Dá uma confusão depois de ver tanta coisa. So, let us see it again. Vamos ver de novo. Os adjetivos possessivos, aqueles da primeira lista, my, your, his, her, and its. Do lado, eu tenho os pronomes possessivos, que são mine, yours, his, and hers, and its. O sentido é o mesmo, tá? My quer dizer a mesma coisa que mine, your, que yours, his, que his, her, que hers, its, que its. Tem mais? Tem sim. Vamos lá? Next. Temos também o our, your, e their, do lado dos adjetivos, que do outro lado dos pronomes possessivos, tem como equivalente ours, yours, and theirs. A diferença básica é a adição de um s. Isso é a diferença básica ali, na grafia, na ortografia. Agora, no uso, vamos ver para que que eu tenho dois. Se eu tenho dois, eu tenho que ter um uso específico para um e um uso específico para outro. Okie dokie. So, let's see the examples. Mary and John are very proud of their children. Mary e John têm muito orgulho, are very proud, têm muito orgulho de seus filhos. Their children. Utilizo o pronome their, que se chama adjetivo, porque é sempre seguido de um substantivo, their children, os filhos deles, de Mary e John. No exemplo seguinte, this is my turn. Esta é a minha vez. Então, estou usando o pronome my, adjetivo, junto da palavra turn. This. This turn is mine. Esta vez é minha. Eu inverto, uso a palavra turn, this, na frente e o mine lá no final. No primeiro exemplo, my turn, depois de my, que é o pronome possessivo, eu uso turn. Agora, na segunda, eu retiro aquele turn, coloco na frente e eu passo a usar mine, porque ele não está sendo seguido de um substantivo. Tony took his equipment and Mandy took hers. Tony levou o seu equipamento e Mandy levou o dela. Então, his equipment, eu tenho ali o his, pronome possessivo, adjetivo, seguido do substantivo equipment. E no final, hers, eu evito a repetição. Se o Tony levou o seu equipamento, a Mandy levou o dela. Não há necessidade da repetição. Rudney and Lana are all friends of ours. Uma construção muito comum em inglês. Rudney e Lana são velhos amigos nossos. Quando eu disser friends of ours, amigos nossos. Friend of mine, amigo meu, e assim por diante. Como o pronome possessivo não é seguido de substantivo, eu utilizo o da segunda relação, o ours, o pronome mesmo, e não o our. Okie dokie. Bom, é muito comum em inglês eu dizer he's my friend, ele é meu amigo, ou he's a friend of mine. He's a friend of mine. Apesar de ser uma construção, talvez, que pareça menos familiar para nós, é mais familiar para eles. Então, he's a friend of mine, he's a friend of ours. Ele é amigo meu, ele é amigo nosso. Perfeito? Bom, vimos um pouquinho também dos pronomes possessivos. Agora, vamos ver como é que funciona no texto. Eu selecionei um texto para vocês com o Present Perfect, Present Perfect Continuous. Vamos dar uma olhadinha? So, let's go. Watch it. Good news. Kids are getting vaccinated in record numbers. Here's some news that will give you a shot in the arm. Childhood vaccination rates in the USA have recently reached record levels. More children than ever under age 2 have received the recommendable doses of some of the vaccines doctors say are most critical, according to the most recent figures from the Center for Disease Control. A healthy 77,5% have received shots for diphtheria, polio and measles. Foi muito rápido? Bom, vamos ler o texto mais uma vez. Vamos tentar não traduzir. Prestem atenção em nomes, números, eventos, para que depois da segunda leitura nós respondamos uma questão. So, here we go again. Good news. Kids are getting vaccinated in record numbers. Here's some news that will give you a shot in the arm. Childhood vaccination rates in the USA have recently reached record levels. More children than ever under age 2 have received the recommendable doses of some of the vaccines doctors say are most critical, according to the most recent figures from the Center for Disease Control. A healthy 77,5% have received shots for diphtheria, polio and measles. Percebeu sobre o que fala o texto? Sim, sobre vacinação. Vacinação de algumas doenças. Em que país? Isso, Estados Unidos. Vocês conseguiram ver alguma das doenças e perceber pelo menos de que doença se falava? Duas vocês conseguiram identificar. Polio e diphtheria. Perfeito. É a partir dos termos cognatos, dos fatos que nós já conhecemos, que nós conseguimos fazer um relacionamento bom com o significado. Now, answer this question. Agora você vai responder essa questão. Ready? De acordo com o texto, mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas, ou cada criança americana com menos de 2 anos está sendo vacinada. Qual seria a alternativa correta, hã? Mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas, ou cada criança americana com menos de 2 anos está sendo vacinada. Três segundos para você pensar e responder. One, two, three. Alternativa A. Muito bem. Mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas. É sempre bom quando lermos um texto, damos aquela corrida geral de olho no texto, depois vemos a alternativa e comparamos novamente com o texto. Aqui nós não fizemos isso. Só lemos o texto duas vezes, depois você respondeu. Um texto cheio de present perfect também, não é isso? Bom, gente, eu acho que hoje nós já vimos bastante. Vimos duas coisas importantes. O present perfect continuous, que é quase uma continuação do present perfect. E vimos também os pronomes possessivos, que são uma continuação dos pronomes dos adjetivos possessivos. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Pratiquem. Study hard. See you later. Bye bye. Bye bye. E aí E aí